Aí, gurizada, boas notícias aqui, só que agora pra caminhonete do Matheus. Como vocês sabem, vocês acabaram de ver, na verdade, a gente veio aqui pra Ponta Grossa buscar a minha caminhonete, que a gente ainda tá mexendo, tá? E aí, a caminhonete do Matheus, eu já tava aí um pouco de caso pensado, eu já tinha conversado com o Michael... Já tava de plano. Antes da gente chegar aqui em Ponta Grossa, eu falei pro Michael, eu falei, cara, vamos ver com o Matheus a hora que chegar aí, eu perguntei, que pneu você tem? Você tem isso? Você tem aquilo? Ele falou, Gui, temos. Falei, não, então quando o Matheus chegar, ele tava pensando, ah, vou modificar minha caminhonete só daqui a um tempo. Na viagem, eu joguei uma... Uma faísca. Uma faísca nele, mas ele tá sabendo agora que eu já tinha conversado com o Michael. É aquela coisa, né, Matheus, é companhia, né? Chegou na loja, cheia de caminhonete modificada, não teve jeito. Já vai, cada lado que você olha tem um trem diferente, aí você vai instigando, né? E, ó, o Matheus, ele... Vocês sabem que o Matheus é um cara conservador, né, na economia e liberal nos costumes. Brincadeira, ele é um cara conservador, ele não é muito ligado em modificar tanto o carro, tanto que ali, aqui atrás, ó, tem uma Ranger que tá bem grande, que tá muito legal, tá com rodar o 20, tá com pneu 35, tá bem modificada, é o que faz o meu estilo. O Matheus, ele é um cara mais... é um cara mais conservador, então, não vai ficar desse tamanho, mas vai ficar muito legal. Mas é um começo, né, Matheus? É um começo, tudo é um começo. Claro, e muito melhor que o original, né? Dá pra nós provar pra quem não quer fazer um negócio tão bruto que dá pra deixar top também. Exatamente, exatamente. É a primeira caminhonete do Matheus, ele nunca teve caminhonete. Foi um estilozinho, eu não queria perder muita estabilidade pra viagem, mas então por isso que era uma coisa um pouco mais conservadora. E vai ter, com certeza vai ter e vai ficar legal, eu acho que... E esse vídeo vai ser muito legal pra aqueles que querem mexer e não... né, tem um pequeno medo e tal. Eu acho que esse vídeo vai ser bem legal pra isso. E primeiro passo é o pneu, né? Não poderia deixar de trocar o pneu. Então, Matheus, eu vou explicar aqui os dois modelos de pneu. Esse aqui é o modelo XT e esse é o RT. Os dois pneus podemos colocar na tua caminhonete sem enroscar, sem precisar adaptar, sem colocar kit lift, sem trocar bandeja, modo original. Isso que eu ia te perguntar. Na Ranger, o 275 é o máximo que dá pra pôr sem mexer nela. Sem mexer em nada, nada, 275 ideal. Então o cliente... No Instagram, o que mais temos de perguntas é... Ah, esse pneu cabe? Esse pneu não cabe? Esse pneu enrosca? Não enrosca? Então tá aqui, ó. Esse pneu ideal. 275, 55, 20. Então, é... Tivemos a sorte de ter um cliente que acabou de sair e montar. Então o Matheus chegou a ver. E esse é o pneu, um pneu mais bruto, né? Pra quem quer começar com algo mais agressivo, que é o RT+. Esse é o RT e esse é o... XT. São pneus da Venom Power. É. Eu acho que é legal a gente colocar as duas lá da caminhonete. Tem o Matheus pra você ter uma... Mas qual que é a diferença de cada um deles? Os dois são dois... Os dois tem a mesma medida. Os dois... Aqui é 285, 17. Mas vamos dizer que... Ah, esse é o 285. Vamos dizer que nós temos as duas medidas aqui. Pneu RT, ele é um pneu misto, digamos assim, off-road e asfalto. Porém, ele é mais elevado pro off-road. Fora o MT, que daí é off-road total, né? Sim. E o XT, como todos conhecem aqui, se for ver, é um desenho bem parecido com o do BF, né? É um pneu, mas pra asfalto, mas também usado em estrada de show. Cara, e eu te falo que ele não parece um pneu de asfalto. É, então, ele... Ele é um... Seria um 50-50? Isso mesmo, 50-50. E aqui também seria um... Esse aqui, na verdade, é um 70. É um 70-30 esse aqui. Então, vamos dizer assim, é um pneu. Eu gosto muito desse pneu. O RT+, ele faz barulho. Não adianta mentir que não faz barulho. Porém, é um pneu que eu gosto muito, porque ele... Como ele tem... Ele é bem largo. Geralmente é 12,5 ou 13,5. Eu pego bastante estabilidade nele. Principalmente nas dojihans. E aí, eu tava vendo aqui a prega desse pneu. É diferente de um lado e do outro. Sim. É duas opções de montagem, né? Você pode escolher o lado que você quer? Você sabe o que serve o desenho lateral ou não? Pode falar. Pra cortar a lama de lá? É isso mesmo. Ele, na verdade, eu, vou ser bem sincero, há quatro anos atrás, eu achava que isso aqui era só uma estética do pneu. Mas ele tem garra. Ele vai agarrar o pneu, principalmente em barro. Entendi. Então, você acha que o XT, a gente vai ter mais... Vai ser um pneu mais misto e que vai fazer menos barulho que o RT? Sim, isso é certeza absoluta. Vamos por do lado? Vamos, vamos. No menos barulho, eu já gostei. Olha aqui, vamos colocar aqui que eu acho que aparece melhor. Então, aqui, pode colocar aí, Matheus. Pra vocês terem noção. Lembrando que esse é um 285, né? Um 285, você sabe que pode colocar. Mas, teremos que colocar um espaçador pra ele não pegar na parte frontal. Entendi. Então, dá pra colocar também. E aqui, eu acredito, igual eu falei, Matheus. Matheus, se você está com medo, é uma escolha que... Cara, dá na mesma. Eu acredito que você vai gostar muito. Porque aqui, pessoal, o Michael estava falando que ele tem dos dois pneus a mesma medida. Então, de desenho... E eu te falo que eu achei esse aqui até mais bonito. É, os dois acreditam que ele se off-rold, né? É. Olha, pro original, acho que vai dar bastante mudança, hein, Matheus? Não. Pro original, muita mudança. Muita mudança. Eu estou pensando nos dois aqui. E uma coisa... Eu tô achando esse aqui mais bonito. Ainda mais por ser mais silencioso também, né? E o que você sempre estava me exigindo, né, Matheus? A segurança, né? É. Então, assim... É um pneu que trará segurança, estabilidade, conforto, pneu de 10 lona e metro. Então, assim... Tem tudo pra você começar no mundo da customização com o XT. Eu acho que vale a pena você escolher, né? Qual você escolher, você estará bem servido. Mas... É... A opção do XT aí é boa. Beleza. Bom demais. Agora, pessoal, o negócio é o seguinte. A Ranger, ela tem... Opa, quase caiu. A Ranger, ela tem... Ela, pra mim, é um curioso caso que eu acho muito bonito o estribo original dela. O estribo original dela, eu acho... É tipo plataforma, assim. Lembra das F-250? Antigas, né? É um estribo que eu acho muito bonito. O Raptor, né? É bem igual, né? Se for ver. Muda pouca coisa. Exatamente, exatamente. Então, como o Matheus provavelmente não vai erguer a caminhonete, porque 275 é a medida que dá pra pôr sem erguer a caminhonete, eu acho que a gente consegue ganhar uma altura aqui pelo estribo, né? Então, aqui a gente tem o estribo elétrico que também vai ser colocado na Ranger, tá? Essa aqui é só a plataforma dele, né? Essa é a plataforma. O legal desse estribo, Matheus, que ele vem três motores. Então, é um modelo novo que estamos trazendo pra Ranger. Então, na verdade, ela vem uma plataforma nas duas laterais e no meio. Então, já a frontier do Gui é só nas pontas. Então, eu tenho a melhor do Guilherme, tá? Tá digno, Guilherme. Basicamente, ele quer dizer isso. Chupa, Guilherme. Não, os dois são excelentes. Olha lá, uma segunda modificação já, pra quem não ia fazer nada. É, pra quem tava no zero a zero, né? E agora vem a cereja do bolo, que é o amortecedor Fox. Esse aqui, pessoal, é simplesmente o melhor amortecedor do planeta, tá? A Fox é a melhor empresa de amortecedores. Vem original na F-150 Raptor, vem original na Ranger Raptor, vem original em vários UTVs, tá? Então, é um amortecedor de alta performance, né? Enfim, é um trem abuloso. E tem um detalhe especial. Ele é certificado pelo Inmetro, não perde garantia, não perde nada. E agora vai ser o original da caminheta do Matheus. Exato. Olha só. Mas aí, me fala uma coisa. Assim como aconteceu com a Frontier, que a gente colocou o amortecedor só na... Traseira. Na traseira. Aqui na Ranger, ela também não tem pra frente, né? É. Na verdade, assim... Como sabemos, a Ranger que recebemos aqui é diferente com a americana. Então, a Fox está elaborando o kit para a Ranger. Qual que é a diferença da Fox? Ela não imita amortecedor. Então, se eu... Não, eu tenho um amortecedor aqui da outra marca, só copio e faço da Fox. Não. Tem que mandar a caminheta pra eles, eles têm que ficar três meses testando os amortecedores pra daí produzir o amortecedor, que é o caso da dianteira da Ranger que vem pro Brasil. Então, logo, logo, teremos o amortecedor dianteira, mas no momento, pra nós ter uma 100% de segurança, aí vamos montar apenas o traseiro. E provavelmente vai vir o kit inteiro, ou você acha que vem o amortecedor primeiro, e depois eles vão... Completo. Porque, na verdade, o traseiro já tem. Eles vão entregar tudo de uma vez. Só falta o dianteiro, que é com o mó. Ah, entendi. Então, chegando ali, eles vão montar e... E vai finalizar aí o nosso projeto com os Fox completos na tua caminheta, e eu tenho certeza que você vai gostar. Bom demais. Top demais. Faz uma rima pra mim, meu gato. Ô, moçada chapa americana, vou mandar pra vocês assim, ó. Quem tem loira tem paixão, quem tem morena tem saudade. Quem tem as duas é o Guilherme, o Garanhão da cidade, quem não tem no igual o Marco Prazer e o filho o Mateusão só passa a vontade. Amor, amor. Do nada, no meio do vídeo. Fuda o casamento. Parabéns! É que o meu também já tá... É só entretenimento, tá bom? Agora o Marco eu não botei me dar jogado, que ele deu problema, né? Grande Marco Brasil, filho, aqui com a gente. É só o gatilho, rapaz. É isso aí, chama na vovó. Top demais. Ó, tem outra coisa que a gente tava vendo pra Ranger aqui do Mateus, gurizada. É o seguinte, essa Ranger aqui, não sei se vocês vão perceber ou é só coisa que eu que percebo. cara... Vocês lembram desse Gladiator com o pneu 37 que eu mostrei aquela vez? Agora eles tiraram as portas, tiraram o teto, tiraram tudo. Sinistro tá o carro. E essa Ranger aqui, ó, eles colocaram a lanterna traseira da Raptor. Raptor. Você vê que se a gente pegar a do Mateus ali, pra você ver, a diferença é pouca, né? Mas a gente gosta do que a gente não tem. E aí, aqui ela é toda preta, né? Tem esses detalhes e tem esses brancos aqui. Vamos dar uma olhadinha ali. Você tem mais dessa lanterna aí? Temos, com certeza. Só que aqui ela vai ter sonar, né? Ó, a do Mateus. Aí, ó, a do Mateus tem... Ela vai ter... Pra o Mateus, olha o que a diferença. É que tem um sonar, né? Mas a tua é plus? Isso? A dele é plus. Aqui, ó, sensor. Nós recebemos já a lanterna que vem com sensor, porém, o plug-play dela é diferente. Então a gente tem que fazer o chicote manual. Então ainda não tivemos tempo de fazer o chicote manual, mas aí os próximos meses já vai ter ali plug-play... Massa. E com sensor. Massa demais. Top demais, meu amigo. Então, basicamente, o projetinho do Mateus vai ser um projetinho conservador, né? Vamos começar assim. Vamos começar assim. Por enquanto. Amortecedor. Pneu 275. Amortecedor. E estribo elétrico. E estribo elétrico. Pneu XT? XT ou RT? XT. Vamos colocar e se não gostar, a gente troca. É. O XT é o mais silencioso, eu gostei dele. Gostei desse fato de ser mais silencioso para viajar e tal. Vai ser legal. Show. Vamos começar assim, então, aqui. Top demais, ó. Agora eu estou animado. Vamos começar? Vamos começar. Bora, Matheusão. Valeu. Bora, projeto. Ganhei o dia hoje de fazer o projeto do Matheus, hein? Sigam 4x4 Import, sigam Fox Amortecedores do Brasil, sigam Venom Power, sigam Diesel Off-Road. Quais outras marcas você tem, cara? Vocês chegaram a ver, falando de Diesel Off-Road, as bandejas da Diesel? Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó. Vamos mostrar só uma para vocês. Só uma para vocês. Matheus, eu acho que tem que montar uma, Matheus. Aqui temos uma montada. Olha aí, ó. Então, mas isso aqui não é uma bandeja, isso aí é uma obra de arte. Mas para pôr essa bandeja, só se o carro estiver maior, né? É. Se colocar com ela, original, não muda nada. Não vai mudar nada, que vai ser o próximo estágio. Estou conversando com o Matheus, que, né, para nós erguer ela, né? Vamos esperar o motorador da frente chegar. Combinado, então. Posso apertar a mão? Pode apertar a mão. Estão vendo, hein? Tem que cuspir. Estão vendo, hein? Cadê a bandeja para a gente? Bandeja, vamos lá. Ô, Guilherme, que é uma bandeja para nós ali? Vocês lembram da Rebel TRX? Agora eles estão fazendo o Super Charger. Já está com o Super Charger, né? Já está? Olha aí, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Bilheta? Bilheta com regulagem, cara. Isso aqui é sensacional, cara. Isso aqui é coisa do outro mundo. Chega de emendar. Geralmente a gente cortava a bilheta, soldava para deixar maior ou cortava para deixar menor. Agora com regulagem. Então o próximo projeto está marcado aí. E vamos começar esse projeto logo, que estou louco para ver a tua cara. Tem feito, hein? Combinado, gurizada. Acabei de negociar um negócio muito top aqui com o Kelvin para vocês. Vai ter cupom de desconto BFMS. Todas as pessoas que vierem na 4x4 Import pela BFMS vai ter o quê, meu amigo? 10% de desconto. Tudo? Tudo. Qualquer produto, 10% de desconto. O cupom de desconto é BFMS. BFMS. Fechou. Então é válido para 4x4 Import, para Fox, para Diesel, para Vendo, para tudo? Para tudo, geral. Fox, Diesel, Vendo e 4x4. Tamo junto, BFMS. Quer colocar aquele pneu? Quer colocar aquela suspensão? Quer colocar aquela roda? Quer transformar a sua caminhonete, a sua Ranger em Ranger Raptor? Vai ter 10% de desconto se você... Chegou a hora. Chegou a hora, meu amigo. É isso aí. parceria de sucesso, que é boa para a gente, é boa para 4x4 Import e é boa para vocês. Olha só, ficou bonito. Ficou de boa para o pagina. Parece no cara do Shoptime, lá, o botinho. Compre, compre, compre. Comprei já, comprei já. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no nosso canal. Mais uma vez, a gente está aqui em Ponta Grossa, eu acho que já é a quarta ou quinta vez que eu venho para Ponta Grossa. A gente vem aqui com o Michael, com os nossos amigos da 4x4 Import, com a Fox Amortecedores. Estamos fazendo vários projetos muito legais aqui com eles. Cada vez que a gente vem, tem um projeto melhor ainda para mostrar. Vamos virar para cá por conta do sol, senão a gente vai ficar contra. E como eu falei, sigam todas as redes sociais da 4x4, da Fox, da Venom Power e também da Diesel. E sigam as nossas redes sociais, BFMS Oficial, classificados BFMS. e também BFMS Oficial. Michael, outra vez, obrigado, mano. Um grande prazer fazer um projeto de vocês. Principalmente você, Matheus. Vou tirar essa cisma. Eu percebi que era do primeiro, mas eu falei, vou ficar aqui para o Michael, vou ficar para o... Olha, cara, eu estou sujito. Imagina ele ser, é só um pneuzinho, Matheus. Como que ele vai ter um pneuzinho, Matheus? É. A minha voz é fina, sim. Está indignado. A minha voz é fina, sim. A minha voz é fina, sim. É. A minha voz é fina. Tchau, tchau.